Para a galera, tranquilidade total. Tudo bem? Eu vou muito obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo de essa vez o Otomos. Otomos com um pouquinho de The Man of the Eyes aqui. Afterbirth, jogando aí com o Cain. Cain é uma forma latina, né, de falar o nome do boneco. Vocês estão ligados naquele lotador, o Cain Velasquez? Ele ficava puto se chamasse ele de Cain. Ficava bravão, porque o cara era mexicano, latino, sacou? Let's go! Vamos atrás de uma salinha dourada, torcer pra sair aí um Polifemos, um Tech-X, né, pra gente poder ter um início aí bacanudo. Cadê? Só que a gente jogou. Deixa eu te falar uma parada. A gente precisa de salas douradas, tá? Não, 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 não. Aqui de novo, Curso of the Blind. Não, 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 não. Sala dourada. Isso, moldura dourada. Tamo começando bem. Ip Kekerson. Explosive shots. Uau. Ip Kek é um remédio, porque causa vômito. Não, não, não. Cara, Ip Kek é o seguinte. Contra inimigos pequenos, Ip Kek é canseira, mané. Contra inimigos grandes... Às vezes já fica um pouquinho mais simples. O que eu não quero pegar com Ip Kek. Range up. Tá? Não quero, não rola. Pra mim, tem gente que curte, eu não gosto. Beleza. Eu vou pegar aqui esse coração. Não tenho muito intuito de voltar aqui. Com a Ip Kek, você fica 100% tentado, galera. A... Meu Deus. A fazer speedrun, tá? 100% tentado, assim. Correr, correr, correr. Eu vou tentar me controlar. Jogar mais de boa. Confesso que é complicado, hein, velho. Esse negócio de speedrun tá muito no sangue, assim, mano. Você... Negócio que você fez a vida inteira, né, cara? Jogar correndo, assim, e tal. Enfim. Ok? Ai. Outra... Eu tenho que aprender nessa run, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mais. Mais um dinheiro ali. Mais, gosta. E aqui... Eu tenho que aprender nessa run... Nessa run... What? Não tava aqui? Então tá aqui em cima. Nunca aprendendo essa run a... Ué. Cadê a passagem? What the fuck? Oh, que nojo. Cara, essa passagem aqui é boa. Sabe pra quê? Pra gente garantir o nosso... As chaves, né, velho? Dos anjos. Se tiver uma sala de penitência aqui, vai fazer total sentido. Ah, claro que não tem, né, galera? Por que que o jogo me daria uma sala de penitência se fosse pra me ajudar a fazer sentido pra vocês? Pra mim, não faz. Tudo bem. Let's freaking go. Sem estresse. Sem estresse, galera. Eu não vou entrar na loja. Hum? Beleza. Beleza. Range up? Holy shit, boys. Não vou pegar range up, tá? Não gosto. Pra mim, não vinga. Acho que me atrapalha. Minha estratégia... Vai cagar. Quer jogar aqui? Não, brincadeira. Pra mim, não dá, tá, galera? Sabe que eu... Tenho pouquíssima maestria com itens que explode, né? Coisas que explodem na minha cara. Realmente... Eu evito. Oh, health. Ok. Você deve estar se perguntando, né? Smart, por que que você tá usando aí, pílulas? Oh, friends till the end. Eu gosto disso. Por que que você tá usando, pílula? Cara, por que... Com esse boneco aqui, vale a pena, né? O Lucky Foot tem algum tipo de incidência sobre as pílulas? Na minha cabeça, tem. É o que interessa, né? Posso estar enganado? Óbvio. Eu devo estar enganado? Boas chances. Beleza. Eu vou pegar pelo Roleplay. Ai, Jão. Eu peço pra perder as runs, né, cara? Tem esse detalhe. Eu peço pra perder as runs. Beleza. Ok. Garante aí pra mim mais um coraçãozinho. Monstro. Uh! Uh! Que isso, irmão? Health Up? Eu gosto disso. Aí que tá, né, véi? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou tentar fazer as desus runs logo de início, tá, galera? Vamos ver se vai dar certo. Não garanto, mas eu vou me esforçar, beleza? Bom que eu já começo com as desculpas, né? O jogo nem começou ainda. Ih, não garanto. Vamos nessa. Ai, tem que dar bom, cara. A gente tá bem. Tá bem na fita. Não tá fraco, não. Tá forte. Lance aqui. Seria o ideal pra mim o seguinte. Eu consegui... Hum! Tô uma olhada nisso aqui. Ok. Várias bombas. Só mais um. Tá bom. Depois a gente volta se a gente conseguir mais chave. Se fossem os vermelhos, eu pegaria. Se fossem os dourados também, tá? Confesso. Friends will be friends. Holy moly. Duas pílulas. Eu não sei o que são. Interessante. Louco. Baúzinho. Baúzinho. Eu sou tarado nesses baús. Eu vou pegar. Ok, Sun. Sun é bom, cara. Desse Sun é bem legal. Dá pra pegar aquele baú se a gente der aquela forçada. Peraí. Eu só... Ah, eu só atiro se tiver carregado. Beleza. Entendi. Uau. Ai, meu Deus. Amigos. Que tristeza. Que tristeza. Onera o meu... What? Aí. Aí. Onera o meu coração. Onera o meu coração. Meu coração ele fica mais triste do que ele já é. Mais depressivo do que eu já sou. Ok. Mais dinheiros. Dinheiros vocês sabem, né? Do que se trata? Dinheiro é puta e abre as portas. Então... Vamos ganhar um Jhin. Dá uma olhada aqui pra esse lado também. Aí vem os inimigos à altura, né? Galera que também pode me explodir. Ok. Isso aqui, cara. Pode ser o doido ou a merda. Acho que vai ser o doido. Acho que vai ser o doido. Agora os meus tiros estão ultra concentrados. Holy moly, boys. Ok. Ok, ok, ok. Descer aqui rapidão. Alright. Eu adoro esse coraçãozinho. Coraçãozinho de duas cores. Bem louco. Bem louco, empolgante. E não? Só mais um. Oh! My gosh! Oh my gosh! O que é isso, caras? O que foi isso, caras? Meu amigo! O que é isso, velho? Porra, isso aqui foi bom demais. Porque agora a gente simplesmente não precisa mais se apegar ou ficar surtando aí por conta de... Por conta de pacto, né? Eu posso simplesmente jogar da maneira muito mais tranquila. Uou! O que é isso, jogo? Tá maluco, velho? Que tanto de dinheiro é isso aqui? Vou donatar essa grana de novo, tá, galera? Bora! Tá bom. Ficar com esses centavos aqui, porque a próxima loja a gente pode simplesmente dar uma olhada... Esse item aqui é perigoso, ó. Toma cuidado! Toma cuidado com essa parada, manos! E aqui... Pacto, né, João? Vamos ver. Ai, joguinho! Não! Ok. Pacto, né, João? E é isso aí. Pacto veio realmente um cocô. Let's go, boys. Let's go. Curse of the Blind. Ah, f... O jogo acabou de me dar um item incrível. É óbvio, né? Que ele vai quebrar minha perna, mano. E vou te falar que se eu tivesse qualquer item que me desse aí umas mosquinhas, ia ser... Ô, doido. Ô, doido. Cara, eu quero tanto isso aqui que eu vou gastar essa... Se bem que gastar bomba pra mim agora é 100% indiferente, né? Ele... Ah! Ai... Que isso? Curse of the Eye. Meu amigo. Ok. Aparentemente não teve efeito sob meu item. Então... Worth. Pera. Sei lá. Oh! Magic freaking Munchyron! Cara. Delirium. A gente tem um encontro, parceiro. Tô sentindo. Se eu chegar até aí, o que talvez não aconteça? Talvez eu morra no caminho? Ai... A gente vai ter uma conversinha, meu parça. Que isso, mano? Que porra foi essa? O que esse cara acabou de fazer? Ok. Master Key. Eu não sei se o nome disso aqui é Master Key. Peguei o Magic Munchyron, que é simplesmente absurdo, então... Eu ia... No andar passado, não sei se vocês notaram, mas eu até tentei começar a quebrar os cogumelos ali. Beleza? Ali tava juntinho, então eu aproveitei pra matar. Dinheiro sempre. Só que agora, como eu peguei... Se bem que isso aqui pode me dar o outro cogumelo, né? O Mini Munchy, que é muito bom também. Três cogumelos, a gente vira o Fanguy. É isso aí. Battery. Dá uns dinhos pra esse moleque aqui. É isso aí. Ok. Comentou minha chance de pacto. 55% de chance de ser pacto com Jesus. E por hora é o que a gente tá buscando, tá? Bora! Ai! Ok, ok, ok. Sem, sem stress. Oh, oh, oh! Ai! Death Damage. For a foto. Não vou pegar nada aqui, tá, galera? Obviamente. Eu quero tentar fazer o Mega Satan, né, velho? Não, na verdade eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora? E agora, José? Não consigo fazer as duas coisas. Nossa, mano, mas toda, toda a sala é um curse. Jogo, pelo amor de Deus. Qual que é o problema comigo? Pensa eu voltar aqui. Todo andar é um cursezinho. Desgosto. Grave. All right. Cheers aqui me ajudando, hein? Holy moly. Não fazia nem sentido o layout que eu me enfiei. Ô, diabo. Como é que mata esse bicho aqui? Ai, cara. Error psicotrópico. Pedrinha marcada. Like. Nossa, aí, joguei o que sei, né? Só que o bagulho doropou depois que eu tava... Doropou durante, né, a abertura. Mais uma vez. Não preciso me esquentar mais com vida, né? Vida e pacto. É o que eu quero... O que eu quero dizer. Alô? Não. Não. Tá bom, então. Tchau. Gostaram desse nível aqui de profissionalismo? Você atende o celular durante a gravação. Ah, boys. Eu já comentei isso aqui com vocês algumas vezes e vocês estão ligados na minha rotina aqui, né? Se eu tenho que fazer edição, se eu tenho que renderizar o vídeo, simplesmente eu não consigo... Não consigo postar pra vocês. É simples assim. Então, o que eu faria aí um dia, eu tenho que fazer em dois dias. Os vídeos, eles já não seriam diários, né? Da maneira que são. Então, é um negócio que me incomoda. Eu quero terceirizar esse trabalho, tá? Tô verificando aí com dois rapazes que estão de thumbnail aqui pro canal, porque eu acho que é um negócio que chama demais. E depois eu vou verificar também o editor. Falei pra vocês e vai sair, tá? Pelo menos aí pros sponsors aqui do canal, um vídeo falando de grana. Cara, eu não quero pacto com o Satanás. Para, caralho. Eu não quero. Para de me... Ah, demônio. Ah! Saco. Ah, então pelo menos pros sponsors vai sair, tá? Um vídeo aí falando sobre... Sobre remuneração do canal e como que tá a saúde financeira do canal. E aí... E aí é isso aí. Inclusive... Angry Fly. Só que não, né, galera? Morre, galera. Boa. Eu vou nisso aqui porque combina demais com o meu item. Olha lá. Fica esse bagulho no chão que dá bastante dano. E eu gosto. Eu vou procurar a loja, pra ser bem sincero. A gente não tá tão corrido assim ainda. Ok? Comprar só isso aqui mesmo. E tô dando vazare. Então... Então é isso. Algumas coisas simplesmente me impedem. Oi. Oi. Tem margarina. Ah, sim. Oi. Não, tá bom. Nada. Tchau. Meu Deus. Então... Como eu tava falando pra vocês. É... Esse tipo de situação, ela me quebra, né? Ah... Two of Diamonds, quero. Let's go. Let's go. Ai. Parte positiva. Não preciso me preocupar com os corações pra gente ter o pacto, né? Parte negativa. Eu preciso de alguma coisa que me dê um sustento absurdo. Pra gente poder garantir que simplesmente vai funcionar, manos. Beleza. Holy moly, mano. Essa combinação ficou muito overpowered. Holy shit. Não é isso. Então, tô... Por hora, tá? Planos aí pro canal. Por hora, então. Tô verificando com os manos. Questão de thumbnail. Um me cobrou um preço muito alto. Teoricamente. Proporcionalmente falando, preço alto. Um outro... É... Me cobrou divulgação pra poder fazer o rolê. Só que... Só que... Eu não consigo, velho. É... Fazer esse tipo de troca com o rapaz, porque eu sei que seria injusto. Né? The Sun? Uh! Sei que seria injusto com ele. Eu não quero passar a perna em ninguém, assim. Ah... Pô, não matei o cara? Strange. Caracas. 0.92 de dentro? Bem peba, hein? Bem peba. Vou pegar. Porque... Porque sim. Manos. Ai, eu perdi meu damage. Não! Cara, eu tô muito triste. Se bem que eu tô absurdo, né? Ai, meu Deus, boys. Eu realmente tô muito absurdo. Holy moly, eu tô absurdo demais. Cara, eu achei que a gente ia ter um bagulho explosivo. Né? Eu imaginei que... Nossa, nada a ver, mano. Ok. Eu tô muito absurdo. Tô absurdo demais. Ah... Cara, os dois aqui são horríveis. Ah! Tá louca? Meu amigo, eu tô... Tô forte. É isso. Tô ultra forte. Tô forte que só o baralho. Tô... Oh, para com essa... Tô com essa... Polifemos. Não. Não. Eu gosto desse item, mas pra ser sincero... Eu não sei se ele vai... Eu não sei se ele vai combar. Eu vou pegar porque a gente tá tão forte aqui. Nossa, olha o Prisma. Holy shit. Olha o Prisma. Caracas. Não é isso, boys. Então, canalzinho aí... É... Eu quero... Eu quero dar um boost no canal. Eu preciso das minhas férias. Eu... Eu preciso de férias não pra dar o boost e pra... E sim pra sobreviver, porque eu tô trabalhando demais. É... Quando eu falo trabalhando demais, é trabalhando demais mesmo. Assim, minha rotina tá bem complicada, galera. Eu já comecei com vocês algumas vezes aí. Sobre... Como que é a rotina do titio, né? Então, eu trabalho nove horas por dia. É o padrão aí, né? Isso é a porra da vida adulta. E aí, eu venho pro YouTube. E aí, eu gravo lá os dois vídeos que eu lanço por dia, mais ou menos. Cara, e logo em seguida eu vou pra pós-graduação. Então, assim... Eu vou estudar, né? Um pouquinho pra... Todos os dias eu leio e estudo. Questões da minha pós. Então... Tá canseira, mas... É possível. É possível. E aí, nas férias, eu, claro. Quero dar uma descansada, viajar, pra ir prontas ideias. E se der certo, né? Porque tem um coronga também. E aí, eu quero dar uma focada e uma investida aqui no canal. Investimento pro canal que eu quero fazer... Como eu falei pra vocês, por hora é a questão dos thumbnails, né? Que vai ser algo... Que vai onerar financeiramente o canal ou ajudar também. Sinceramente, eu não sei. Ô, caracas! Cadê você, irmão? Morre, seu lixo. Muito bom matar esses caras aqui com um tiro só. Ih! Holy! Olha esse prisma, mano. Que bagulho absurdo. Eu achei que eu tinha me dado mal, mas eu me dei e foi muito bem, velho. Agora, eu levo menos dano e o Clear Rave tá mais absurdo. Uh! Não poderia ser melhor. Cara, quando eu acho que o negócio foi bom... Vê um jogo e melhora pro meu lado. Quanto mais lento esse tiro é, mais tique ele dá no inimigo. Absurdo. Absurdo. A gente tá absurdo nessa... É, detalhe aqui só foi a questão de carregar o tiro, né? Nossa, mas ficou uma bosta. Holy shit, ficou horrível. Cheers. Preciso de cheers. Ok. E o boss tá lá. Direto no boss. Fala, hein? Interessante. Que que é isso, jogo? Que que é isso? Que que é isso, jogo? Meu Deus, cara. Que run psicotrópica, manos. Velho, e eu quero o pacto com o anjo, porque senão eu não consigo fazer a parada. Holy shit, boys. Na verdade, a gente fere, né, o pacto que eu vou fazer. Cara, demora pra começar a carregar o bagulho. Não adianta eu pegar pacto com o anjo. Se bem que o Mega Satan seria o doido, hein, velho, de fazer. Ele seria o doido. Se eu pegar o Mega Satan, eu vou no Mega Satan. Se não, não. Não sei se ficou clara aí a compreensão. Imagino que sim, vocês são inteligentes. Então é isso aí, velho. Hoje pra mim é inviável. Onera muito o meu tempo, eu não consigo. Ok. Anjo, anjo. Ah, jogo. Vai cagar, velho. Não tem lógica, não. Não, e olha o lixo que me dá. Se tivesse saído umas paradas topíssimas, eu ainda entendia. Vamos nessa. Porcaria, velho. Eu vou no Rush. Vou no Rush. Ah, podia ter saído antes, né. Vou pegar isso aqui. Dar um Move Speed, que vai ser bom. Vou pegar isso aqui também. Ah, respawn nos inimigos. Uh, interessante isso aqui. Interessante isso aqui. Ah, eu tenho um The Sun. Peraí, boy. Fica quietinho aí. Eu posso utilizar a The Sun pra poder encher minha vida. Então não... Tô sem estresse, tá? Crap, crap, crap. Vamos lá tentar pegar o item. Tentar pegar. Ah, The Roach. Excelente. Eu não fico no Blinding nos próximos andares. Peraí, ok. Tentar pegar. Tentar pegar. Tentar pegar. Vamos de The Sun. Cara... Me dá o item. Nossa. Tá tirando, irmão. Você tá tirando. Emperor Ai Pega isso aqui também É isso aí, velho Holy shit, boys Que depressão profunda, mano Nossa, João Double damage Pega isso aqui também Que depressão Ok Ok Crap Nossa Beleza Tranquilo, galera Bem de boa Bem de boa Sem estresse Eu vou ficar bem quietinho Quietinho Bugando? O que que é isso? Bugando leite no chão Para Fico nervoso Quando o leite vai no chão Aí P12 Ok Cara, agora a gente tem Dois caminhos a seguir Ou eu desço Ou eu subo E fico na esperança De sair o cara lá em cima Só que eu conseguiria Pegar o anjo lá em cima Não consigo, né, velho Pegar o anjo lá em cima A não ser que eu seja Teletransportado Ah, mano Eu vou Eu vou arriscar, velho Eu vou arriscar Depois a gente volta aqui E faz Caminho do Do satã E é isso aí Vou arriscar, boys Pega a chave Ai, essa sala É só anarquia, né, cara Ok Ok Foi mais simples Do que eu imaginei Cara, eu preciso de Algum item E me teletransporte Balho vermelho Balho vermelho Uh Jogo Nunca pedi nada Não Ok Caracas Jogo Por favor Jogo Horrível Please Não Ah, jogo ruim Vamos nessa Jogo ruim Beleza Tô tão arrependido Caras Definitivamente Eu deveria ter pego O Motherfucker Lá do outro lado, né Motherfucker Que eu falo É o delírio Deveria ter enchido Esse cara de porrada Quando eu tive a oportunidade Definitivamente Eu deveria Ai Você não aprende, né, cara É uma anta Dins Dimas Caracas Caracas Tô muito forte Meu Deus Negócio absurdo Velho Mais uma chance aqui Tá, galera Mais uma chance Se consolidou Eu vou nela Eu vou nela Não Faro Foi o que o jogo me disse Eu tô ansioso Já vou matar esse safado aqui Cadê o negocinho? Calma aí, galera Eu vou explorar o andar Vou tentar encontrar a passagem Aqui? Não, aqui não vai estar Hum Playouts tortos, né, cara A gente também não tava aqui Interessante Interessante, hein, João? What? Onde que pode estar essa passagem? Se não Porque se tiver uma máquina azul na passagem Talvez seja sucesso, galera Talvez seja exatamente o que a gente precisa Caracas Meu Deus Não vai estar aqui embaixo o bagulho É Apeitei giro de princípio Mano, tinha que estar aqui esse trem Holy moly Jogo Nem sempre é dinheiro que a gente precisa Não, na verdade é assim Vai mandando E aqui, João? Meu amigo Caracas Caracas Que cargas d'água Gostaram do termo? Blackheart Vocês não podem falar que eu não tentei Tava atrás de uma máquina azul A gente ia jogar na máquina azul até Até quando desce, né, velho? Tentar pegar aí Sei lá, uma Joker, talvez? Ainda tem chance no próximo andar Mas Tinha mais complexo agora Tudo errado, mano Afinal das contas eu não matei foi nada Eu tinha que tentar, galera Eu quis fazer tudo de uma vez Talvez esse foi o meu erro Mas Valeu a diversão Só lixo O que ele tem aqui é forte Parece que eu falei uma loucura, né? Parece que eu estou delirando Mas você liga É Ele Ele sobe de acordo com o teu próprio damage, né? Então quanto mais dano, mais forte ele fica E como eu estou absurdo Inclusive eu acho Eu acho Que ele mata o nosso boss Com um hit só Boss Ah, talvez eu estivesse um pouco na Disney Ah, é por favor Ei Terminado de limpar o andar Tô com o The Road aqui Mas eu É que eu tô tão overpower, cara Que não Não tem sala que eu fique com medo de lutar Ou eu quero evitar Sabe qual é? Quanto faz, assim, o bagulho Joker Nossa Gloroso Que isso Explode aí, pai Dinheirinho Só que no meu bolso já não cabe mais moeda Aí, desumilde Olha isso aqui Que isso Beleza Beleza, cara Aquela Joker 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 KKK Ah, meu Deus Tem prins Caras O negócio não tá dando certo Tô ficando um pouco deprimido Quem quer tudo Não tem nada Mais duas salas aqui Ficam umas salas ali pra trás Eu vou olhar ambos Olha Inclusive Já vou colocar uma bomba aqui No No way Por que que eu tô fazendo isso? Você deve estar se perguntando, né? Já tô atrás dessa sala Holy Mami Mais uma salinha Do desespero Imagina Se sai aqui pra mim o que eu preciso Eu acho que eu chorava Não sei Ainda tem mais uma sala Go Nossa Essa sala aqui chega Me dá um nível de desgosto Well, boys Galera I've tried Tentei fazer tudo Acabei não fazendo nada Mas tá bom Valeu Valeu aí a diversão Galera Era isso que eu queria mostrar Não era bem isso que eu queria mostrar pra vocês Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tá? Não se esquece O like ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Me segue no Instagram Arroboelismano E verifica a possibilidade de você ser um patrocinador aqui do canal Precinhos aí a partir de R$2,99 por mês Beleza, boys? Um grande abraço pra geral Valeu, falou Fui Tchau